Teve, inclusive, uma entrevista que o Thomas procedeu ao Felipe, aqui para o nosso Link Podcast, bem na sua eliminação. O Thomas disse que ele conhece, sim, o Lucas desde a época de Carrossel, porque eles gravaram junto. Mas que a família, a mãe, já percebia que o Lucas tinha um comportamento que destoava dos outros, que era bem maldoso. Ele dá o tom e eu acho que, assim, na hora que ele explica aqui, ele fala, minha mãe lembra mais de detalhes de quando a gente convivia criança do que eu. E que ele falou que percebia comportamentos do Lucas, que agora o Lucas está sendo, de alguma maneira, criticado aqui agora por conta da participação na Fazenda. Já havia ali um conflito entre eles na época da novela no SBT? Na verdade, Matheus, o Thomas, ele sempre quis ser o Lucas, na verdade. Então, é fato, tudo que ele falar sobre o Lucas é ele mesmo. Porque ele quis fazer essa aliança lá, ele conseguiu fazer a aliança, e ele traiu o grupo. Ele saiu. Ele traiu todos do grupo ali. Então, isso não é bacana. E, assim, o Lucas tem relacionamento ótimo com todos do Carrossel. Já o Thomas, a gente não pode dizer isso. O mesmo. Mas sempre foi assim a relação dos dois? Então, ele é falso, né? Então, o Lucas já meio que se ligou no que ele faz. Ele chegou lá, o Thomas, falou super mal do Jean. O Jean está onde? Está na Globo. Até o Lucas falou. Não fala isso. E o Jean, o Nicolas, o Constantino, eles são super amigos. Saem juntos tudo. Tem um carinho muito grande pelo Lucas. Já o Thomas, ele não sai com ninguém do Carrossel. Com ninguém. Então, assim, o que ele fala para mim não tem relevância. Fala do Lucas, no caso, né? Não tem relevância nenhuma. O Lucas nem vai, assim, considerar isso. Porque, assim, ele está fora. É óbvio que ele vai falar. Porque o Lucas não está aqui para se defender. Até trouxeram... Eu vi que alguns fãs do Lucas colocaram na internet. Lá atrás, na época da novela, o Thomas queria o papel que seria... Sim. O próprio Thomas assumiu isso ao vivo, né? Sim, porque, assim, eu acompanhei toda a trajetória do Lucas, eu que acompanhei. Então, sempre ele falava... Ah, eu quero ser o Paulo e você o Daniel. Eu cheguei até nesse dia a falar... Não, o Lucas é o Paulo, mas não pela personalidade do Paulo, não pela personalidade do Daniel, mas, assim, a característica do personagem, entendeu? Isso nos bastidores da novela, lá na época do SBT. Isso, nos bastidores. Então, assim, o Thomas, na época, era o Paulo escritinho, entendeu? Tanto que, nas gravações, ele tinha que fazer o bom mocinho, só que ele não sustentava esse papel para ele, entendeu? Ele jogava papel, ele... Sabe, ele realmente queria ser o Paulo. E ele assumiu isso numa das dinâmicas que eu acho que teve dentro do... Do ao vivo. Sim, no entretanto, ele fala que ele se identificava muito mais com o próprio papel do Paulo, né, no caso, do que o que ele estava fazendo, porque ele se identificava, porque ele fazia essas bagunças, etc. E é interessante de a gente até colocar aqui em pauta que o próprio Lucas, ele não continuou no papel do Paulo até hoje, né? Pelo contrário, o próprio Thomas e o Lucas, eles não têm contato, como foi dito. Fazem muito tempo, né? Sim. Que os dois não têm esse contato. Entretanto que o Lucas, ele mal conhecia as pessoas quando entraram na fazenda, né? Ele não tinha contato com ninguém, porque ele sempre está em busca de trabalho, é um menino que sempre está provendo sobre a sua família, sobre o seu caminhar profissional também. Então, ele sempre teve esse foco na cabeça dele, como cantor, como ator, como intrépete, e assim por diante. Mas o que a gente pode falar sobre o que o próprio Thomas disse, que não é uma verdade. Ele está falando da verdade dele, não é essa, não é a realidade que foi vivida. Entende? E aí Legenda Adriana Zanotto